Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias A produção do site Miséria foi procurado por alguns internautas perguntando sobre a questão das mudanças na unidade Covid que estava funcionando na Lagoa Seca, aqui em Juazeiro do Norte A gente veio ouvir a secretária, Fran Simone Zolim, sobre essa situação Secretária, ocorreram algumas mudanças na unidade que antes era exclusiva para a Covid-19, é isso? Isso, a unidade, quando foi construída, ela tinha uma previsão de funcionar como uma UPA Port 1 E aí, com a pandemia, ela foi transformada em uma unidade Covid para atender esses pacientes E agora, com a redução do número de casos, o município de Juazeiro resolveu transformar a nossa unidade Covid em uma UPA Então a gente já deu entrada na Comissão Intergestora Regional, que foi aprovado no Estado, que é na CIB, na Comissão Intergestora Bipartite E agora nós estamos aguardando a aprovação por parte do Ministério da Saúde, pela União com a liberação do recurso para que a gente coloque em funcionamento a nossa unidade Covid como uma UPA Port 3, o mesmo porte da UPA Limoeiro Mas a nossa unidade Covid, ela continua realizando os testes Covid Então quem precisar pode se dirigir à unidade, ele vai continuar realizando os testes Nós estamos funcionando como leitos de retaguarda para outras patologias, para arboviroses como leitos de retaguarda da UPA, como leitos de retaguarda do São Lucas quando não cabem os pacientes, a gente está recebendo na nossa unidade já fazendo assim um pré-âmbulo para iniciar o atendimento como UPA Port 3 Nós não temos uma previsão do funcionamento como UPA porque a gente depende desse recurso do Ministério da Saúde para que a gente coloque em funcionamento Então tão logo essa portaria seja publicada o município de Juazeiro vai estar habilitando a unidade Covid como UPA Port 3 mas hoje ela já está funcionando com esses leitos de retaguarda e continua realizando os testes para Covid E a unidade Centinela, ela foi fechada? Foi, a nossa unidade Centinela estava funcionando dentro de uma unidade de saúde e aí em virtude da redução, em uma semana apenas um caso positivo e também pela suspensão do financiamento por parte do Ministério da Saúde foi publicada a portaria que a pandemia acabou Então nós resolvemos suspender o atendimento da unidade Centinela mas os testes continuam sendo realizados na nossa unidade Covid Então a unidade Centinela, ela está lá hoje funcionando como posto de saúde como unidade de saúde da família e além disso a gente colocou lá provisoriamente o atendimento do Capes AD nas salas que eram do Centinela porque o Capes AD, ele precisa de uma reforma estrutural e nós já conseguimos uma locação de uma casa aqui na rua São Francisco para que a gente possa colocar o Capes AD também em novas instalações mas provisoriamente ele está funcionando na unidade Centinela com cinco salas enquanto a gente conclui o processo de locação de um novo espaço E aqui a gente está na Câmara Municipal a senhora vai fazer a prestação de contas aqui da Secretaria de Saúde? Sim, de acordo com a lei de 141 ela diz que o Secretário de Saúde, o ordenador de despesas ele precisa vir à Câmara de Vereadores a cada quatro meses para fazer a sua apresentação do seu relatório quadrimestral Então nós estamos vindo aqui fazer a nossa apresentação da nossa prestação de contas e cumprindo o que diz a lei e colocando a disposição de toda a população vai ser transmitida também pelo link da Câmara a apresentação para que a população possa acompanhar como é que está sendo investido o dinheiro quais foram as nossas receitas onde foram as aplicadas quais foram as principais ações desenvolvidas e o que é que a gente não conseguiu resolver mas que já tem uma previsão e prazo para a resolutividade Obrigado, Secretária Francimônio Zolim Secretária de Saúde do município de Juazeiro do Norte trazendo esses temas importantes aqui para a gente no site Miséria A qualquer momento a gente volta nas nossas plataformas digitais com imagens de Guto Vital Tony Souza, Aconteceu, Tado Miséria Aconteceu? Tado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Tado Miséria